Oi pessoal, voltamos direto aqui do VTX, estou com a minha quase xará Graziella da Pandora, ela esteve agora há pouco num painel, inclusive com o Caíto que também entrevistamos, da Chili Beans, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas estratégias da marca e a jornada do consumidor. Graziella, para a gente introduzir o assunto, como que a Pandora conseguiu se posicionar no mercado de joias e despertar o desejo que a marca promove hoje em dia, considerando que é uma marca que trabalha no mercado de luxo? Bom, a Pandora, primeiro obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, a Pandora é uma marca global, então a Pandora desde 1982 ela nasceu com a concepção de um sonho, que era justamente levar a questão do storytelling e a questão do colecionável para esse público que hoje é super fã da marca. Então, basicamente, a nossa cultura está atribuída com relação ao storytelling, com relação a essa jornada do consumidor, onde a gente tem diferentes experiências desse consumo dentro dessa expectativa de marca, e a gente acredita que a marca Pandora consegue trazer para esse cliente hoje uma experiência de consumo muito focada na versatilidade, no fato de ser personalizável. Então, assim, cada bracelete conta uma história, mas é a sua história, Gabriela, não é a minha. E isso faz com que a Pandora seja muito atribuída ao segmento de mercado de luxo. O luxo trabalha muito com a questão da personalidade da marca, a personalização dos produtos, e a Pandora é um luxo acessível, porque os nossos preços são extremamente acessíveis. O fato é que a gente consegue trazer do mercado de luxo a experiência de consumo, a qualidade e a personalização dentro dessa plataforma de consumo. Um dos assuntos que vocês comentaram no palco foi exatamente sobre a jornada do consumidor, né? E aí tem tudo a ver, quando a gente fala de Omnichannel, para e-commerce, que tem a ver com o evento que a gente está falando aqui. Considerando isso, vocês conversaram um pouco de jornada do consumidor, como que se dá o relacionamento hoje da Pandora com os seus clientes? Onde ele acontece, touch points, enfim? A Pandora trabalha híbrida, então nós temos as lojas conceito, que são tanto as lojas de franquia como próprias. A gente trabalha muito forte a questão do e-commerce, e a gente trabalha com um novo segmento, um novo canal, que é o Kiosk. Hoje, toda essa jornada do consumidor, ela se preocupa em integrar esse 360. Então, hoje, nas nossas lojas, a nossa preocupação não é só o Omnichannel, né? O Omnichannel é o meio para que a gente se conecte com esse consumidor. A Pandora tem como atributo de valor buscar formas como uma vitrina infinita, como o Pick and Pen Store, tentar viabilizar de alguma forma que essa jornada seja completa, independente do canal que ele consuma. A gente não pode esquecer que a Pandora é uma marca global, então, às vezes, não fica tão fácil a gente conseguir integrar as diferentes ferramentas dentro de uma mesma plataforma. A Pandora, por exemplo, é a única no Brasil que trabalha com Vtex, o mundo inteiro trabalha com outra plataforma. Mas, ao trabalho de uma plataforma que conecta com esse mundo digital, a gente consegue proporcionar para o seu cliente touchpoints diferentes em diversos pontos que a gente acredita que ele consiga ter uma experiência de consumo bacana também. Perfeito. Você citou que a marca é global e é algo que a gente precisa lembrar nesse sentido. Nos últimos anos, vamos dizer, nas últimas décadas, a gente viu algumas crises econômicas rolando. Passamos, ou estamos passando, enfim, por uma delas em Brasil, mas teve também, pensando em global, teve Estados Unidos, teve Europa, enfim. E uma das coisas que a gente sabe dentro do marketing, que é interessante trabalhar, importante trabalhar, aliás, é a retenção de cliente, quando a gente está falando aí especialmente de crise, mas não somente, né? Como que vocês hoje retém clientes na Pandora? A Pandora tem o Pandora Club, que é, na verdade, um clube de fidelidade, é onde a gente trabalha, inclusive, com charms específicos, celebrando os fãs da nossa marca. E são charms específicos que são os únicos que trabalham com diamantes. Então, as nossas pedras são bem expressivas e são bem marcáveis. Inclusive, esse último, quem escolheu o design foram os próprios fãs da marca. Então, isso também é uma exclusividade. Mas, falando um pouco de mercado de Brasil, a Pandora trabalha com a questão de réguas de relacionamento em CRM. Então, a gente trabalha de diversas formas, para que cada vez mais a gente tenha a pessoalidade, para que a gente consiga trazer esse cliente da marca mais para perto do nosso ponto de venda e mais para perto da nossa comunicação. Existe um desafio, a gente acredita muito que ainda é um desafio como mercado, muito pelo fato das plataformas serem diferentes do que a gente tem no global e pela possibilidade de trabalhar a franquia, loja própria e e-commerce também. Hoje, a gente está num projeto que a gente junta as plataformas, a gente junta e faz um banco de dados único para que a gente consiga criar essas regras de relacionamento e trabalhar com o CRM de uma forma mais efetiva. Mas a gente tem o CRM na loja muito eficiente também. Por ser segmento de luxo, inspiracional e aquela coisa do cliente ser fã da marca, a gente tem muitas vendedoras e as gerentes trabalhando com algumas atividades que só na loja a gente pode fazer. Então, tem o Thank You Note, que é a primeira cliente, o cliente comprou. A primeira relação, a primeira interação com esse consumidor de pós-venda é mandar um cartão agradecendo no nome dessa cliente. Então, a gente trabalha algumas coisas focadas também no ponto de venda para dar essa margem, essa possibilidade para o nosso consumidor. É quase uma união aí de dados, de dados, tecnologia e boas práticas do marketing mesmo, né? Porque vocês trabalham muita coisa também no PDV. Muita. E a gente tenta trazer uma coisa interessante, que é sempre o funil do marketing. A Pandora tem uma awareness muito grande. Então, hoje, quando a gente fala de awareness de marca, a Pandora tem. Não só no mundo, mas no Brasil é muito forte. Eu acredito que como desafio de marca é sempre trabalhar a questão da consideração e do ownership. Então, a gente trabalha muito focado dentro do funil nessa conversão. Então, toda a questão do digital trabalha muito pautado em cima de trazer atributos de valor para a marca, fazendo com que a nossa conversão, seja ela no digital ou no offline, aconteça sempre trazendo uma experiência diferente para o consumidor. Experiência independente do canal. Totalmente. Perfeito. Graziela, obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, Gabriela. Obrigada. E a gente continua aqui no VTX. Obrigada. 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 Obrigado.